Últimos dias Black Friday Havan. Aproveite e antecipe suas compras de Natal com essas ofertas hipnotizantes. Lavadora de alta pressão New Eco Wash Vap somente 10x de R$ 39,99. Vineu Pirelli Aro 13 de R$ 249,90 por 10x de R$ 17,99. Promoção Pula Pula, clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para janeiro. E ainda toda loja em 10x sem entrada e sem juros. Nesta semana inaugura a centésima quinta Havan em Cascavel, Paraná.